A melhor notícia Certamente ficaríamos felizes se ouvíssemos que o preço da gasolina baixou Que a violência acabou e que foi descoberta a cura para a AIDS e o câncer Que as drogas não existem mais e que o desemprego faz parte do passado Que o salário vai aumentar e que a felicidade e a paz imperam por todo o planeta Que as fatalidades e tragédias não mais acontecem e que os problemas acabaram Realmente seria muito bom que isso fosse verdade Mas nem tudo que gostaríamos de ouvir é somente um sonho A melhor notícia é Não fomos abandonados neste mundo cheio de problemas e pecados Jesus voltará e colocará um fim na dor, nas lágrimas e no sofrimento A paz e a felicidade serão eternas para os que confiam nele Não espere mais, aceite Jesus e garanta o seu futuro E a felicidade serão eternas para os que confiam nele E a felicidade serão eternas para os que confiam nele